Aqui ele vai para o pai, aqui estamos comendo, aqui o vatapá, vatapá, meu irmão está comendo calopinho, olha lá, calopinho, minha mãe está comendo vatapá também, é a mais linda do mundo. Pois, estamos no, como é o nome do? O restaurante integral, aqui no Leblon. Hoje é sábado, perto, eu, aí ok, aí ok, oi, meu irmão, vai, vai, perto, o restaurante integral. O telão no meio, olha lá, o telão, olha lá, o fogo, olha lá, muito bonito a gente parar aqui. Muito bonito. Seio de quadro, olha lá, vim mais um erroito, apetece, pico a vahê, o zapapán e toda a amaneirem de boquinha aqui, ai, Santinho é ele, achei que tem biquininho é ele, tá? Igual aí, tá? Me poupa, poupa. Cerrado, cacó, vim. Caralho.